A terraplanagem foi alvo de furto em Cafelândia, viu? Temos imagens de câmeras de segurança. Segundo o dono, levaram do barracão aproximadamente 30 mil equipamentos e peças. Até o momento, sentiram falta dos blocos de motores de trator, de esteira, diversas turbinas de caminhão, motores elétricos, bombas hidráulicas, entre outras peças. Quem tiver informações, olha só o carro que eles utilizaram para praticar esse roubo, uma picape. Se você tiver informações, sabe de alguém que está revendendo esses produtos por um preço muito abaixo do mercado, ligue na hora para o 190, não compre produtos furtados e roubados, não incentive essa prática. E além disso, você pode ser pego também por receptação, tá? Vale o alerta para todos na região de Cafelândia que possam estar com esses materiais que foram furtados dessa empresa. Um prejuízo muito grande que os empresários levaram por causa desses bandidos.